Ana, está aqui há mais de 20 anos e tem uma experiência bastante longa em relação a esta área de cabeleireira estética. Qual é que acha que é a principal vantagem, neste caso específico, em trabalhar na freguesia de Cesar? Há vantagens e desvantagens, mas eu sempre me dei bem com todo tipo de pessoas, tenho muitos conhecimentos e é uma mais-valia conhecer mais e mais pessoas e estou bem, apesar da pandemia, não é? Que não veio ajudar em nada, mas temos que esperar um dia de cada vez para que as coisas... É uma altura mais difícil para todos, não é, Ana? Muito, muito. No fundo, o que é que distingue o vosso estabelecimento de todos os outros? O meu estabelecimento é, para mim, não sou diferente nem mais nem menos que os outros, não tenho nada a mais nem a menos, trabalho com muita... Gosto de trabalhar com toda a segurança, a simpatia acima de tudo e a qualidade dos serviços e acho que cada um trabalha com aquilo que tem e com o que aprendeu, não é? E eu já tenho muita experiência de vida nesta área e sinto-me bem no... O atendimento personalizado também acaba por ser aqui uma vantagem, não é, em relação a muitos estabelecimentos? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E o que pensam os clientes, numa altura tão difícil quanto esta da Covid-19, eles têm receio de vir ao estabelecimento ou sentem-se confortáveis aqui? Têm muito medo, apesar de termos sempre as coisas higienizadas e com todos os cuidados, as pessoas têm muito medo de sair de casa. E depois têm uma rede de clientes que são desde muitos jovens até, clientes com 30 anos de casa já e têm medo, têm muito medo. Portanto, isto desceu, o negócio desceu uns 70%, mas não só para nós, acho que para todos. Em relação ao apoio, Zana, há algum tipo de apoio que possam sofrer ou é sobreviver um dia de cada vez? É um dia de cada vez, é. Isso é algo que vos assusta todos os dias? Sim. Eu, com a idade que tenho, posso dizer que já fiz muito a minha parte, já trabalhei bastante. Agora, para os mais jovens é que acho mais complicado, não é? Ainda tenho que trabalhar muito, mas para mim já não é tão dramático, portanto. Portanto, a Ana continua a trabalhar, até porque tem aqui outro salão que neste momento está em obras, pronto a ser utilizado. Ana, porquê decidiram abraçar mais este projeto? Sim, eu, na altura que fizemos aqui o investimento, foi para, na altura foi mesmo para dar formação e na área, no ramo de produtos e cabeleireiro. Como não foi concretizado, entretanto, fiz aqui, eu tive aqui alguém a cortar cabelos masculinos também e depois apostei num salário, que já tinha um, mas apostei num salário mais atual e pronto, estamos cá. Enquanto as obras nos estiverem feitas em baixo também, continuaremos por aqui e futuramente também, certamente, mas vamos reabrir em baixo brevemente. Ou seja, a Ana tem aqui vários serviços disponíveis para a população cesarense e não só. Presumo que haja pessoas também em Santa Freguesia de Saco frequentem o salão. Sim, sim, a nível, tenho um pouco de todo lado, mas como os negócios estão cada vez na nossa zona, que é uma pena abrir uma casa, porta sim, porta não, isto vem, acaba com os melhores salões, vão deixando de ser os melhores salões, porque as pessoas vão se dispersando. Acaba por ser uma desvantagem haver tantos estabelecimentos semelhantes, digamos assim, na freguesia. Sim, exatamente. Não deveriam haver, mas pronto, não deveriam haver a nível geral, não é só na minha área, mas em qualquer área está a ser, não é uma pandemia, mas é como se tornou-se uma pandemia de aberturas, coisa que não deveria acontecer, para que as coisas surjam e possamos também dar mais postos de trabalho e outras coisas mais, não é? Exatamente. Ana, enquanto profissional e trabalhando aqui em Cesar, qual é a sua opinião concreta sobre o trabalho que a Junta de Freguesia? Cesar veio desenvolvendo, não só em termos de comércio local, mas também noutro tipo de investimentos. Tem uma opinião específica sobre este assunto? Tenho, não, até porque não sou de Cesar, portanto, vivo muito para o meu trabalho e desconheço o panorama. Mas, no geral, está satisfeita com as condições da freguesia? Sim, a mim não me faz diferença nenhuma, não me alterem nada o que façam ou não, porque estou dentro dos meus espaços, não me faz diferença nenhuma. As expectativas para o futuro do seu estabelecimento, uma altura complicada como esta da Covid-19, para si e para todos, claro, alguma expectativa mais favorável ou é basicamente um dia de cada vez que se toma as decisões? As expectativas que eu neste momento tenho e venho vindo, tenho vindo a tomar algumas precauções e tenho vindo a ver o que é que no futuro poderei fazer, eventualmente ficar só com um espaço e colocar tudo dentro de só um espaço, porque com a pandemia vem mesmo estragar... Os planos que tinha para o futuro? Sim. Ou seja, esperem breve colocá-los em prática? Exatamente. Exatamente.